Olá pessoal, aqui estamos no Parque da Lagoa em Feira de Santana para estar fazendo um lindo passeio com as crianças lá da creche onde eu trabalho. Olha que coisa mais linda gente, bonsai, muito lindo, bem organizado aqui na praça, está disponível para quem quiser ver, coisa mais linda. E vamos estar iniciando o passeio aqui da minha cidade, Feira de Santana, Bahia, é isso mesmo, olha que coisa linda, aqui tem bastante bichinhos para você que quer trazer as crianças para ter contato com a natureza, tem um monte de bichinhos a vontade, as crianças estão se divertindo e todos os bichinhos são bem mansinhos, é isso mesmo. Tem bastante bichinhos, ali tem patos, aqui tem os galinhos, garnizei a galinha, tem camaleã, tem gosto daquele largato bem grande, gente, eu vi um enorme que estava pretinho, camuflado, andando no chão, coisa mais linda, olha ali, aquelas plantas, coisa mais linda, tem essa parte aqui que é para o pessoal que gosta de fazer caminhada desse jeito, fazer caminhada, está fazendo seus exercícios, também tem uma área de academia ao ar livre, é isso mesmo, tem vários para fazer a academia à vontade, tudo disponível para quem tiver interesse, coisa boa demais, as mesinhas distribuídas por toda a localidade aqui do parquezinho, dessas mesinhas aqui, e dá para fazer um piquenique para quem não quiser botar uma toalhinha no chão, tem as mesas também para estar fazendo o seu piquenique juntamente com sua família, com seus amigos, é muito bom, olha que coisa mais linda, olha que paisagem linda, gente, vale super a pena conhecer esse lugar, participar, fazer aqui também disponível para fazer festa de aniversário, tem muitas filhas que vêm, traz filhos, e nessa praça, nessa lagoa, suas festinhas de aniversário, que é uma ótima dica para quem gosta de fugir da barulheira da cidade, estar num lugar calmo, tranquilo, em meio à natureza, coisa boa, não é mesmo? Para você que mora aí na cidade e não tem sossego, isso é verdade, gente, é bem calmo, bem tranquilo, olha aqui, tem os patinhos ali nadando, tem bastante peixe, tudo isso piscando ali na água é peixe, tem umas tilápias gigantes, olha o pombinho, tem muitos bichinhos para distrair as crianças, contato com a natureza, olha que linda essas palmeiras, triangular, tem ali, olha isso, os franguinhos d'água, caiu dentro d'água, coisa mais linda, mansinho aqui, do lado do pessoal, olha, nem se importa, esperando alguém jogar um pedacinho de pão, uma raçãozinha, bem mansinho, um franguinhos d'água, coisa, um animal silvestre, né, que vive aí nas florestas, nas beiras do rio, e ele está aqui, tranquilamente, olha ali outra, nadando em meio às pessoas, né, então, são, são muitos mansinhos, ele anda juntamente com os patos, os patos são companheiros dele, os amiguinhos, e eles ficam aí se distraindo, nadando na lagoa, olha que coisa mais linda, sem falar no canto dele, que é muito bonitinho, gente, aqui o patinho coleguinha dele, a patinha, tem uma família de patinho ali, que eu já passei por ele, em breve iremos ver ele novamente, passando por aqui, olha que paisagem linda, bem vindo, paisagem, olha isso, a tranquilidade longe do barulheira da cidade, coisa boa demais, gente, então, se você estiver passando a Feira de Santana, se você for de Feira de Santana, vem aqui se divertir um pouquinho no Parque da Lagoa de Feira de Santana, coisa boa demais, olha isso, muito lindo, olha, coisa boa, hein, aqui as crianças estão se divertindo muito, vamos fazer um piquenique aqui com o pessoal lá da creche onde eu trabalho, e olha isso, trouxemos elas para conhecer também aqui um pouquinho do Parque da Lagoa, os bichinhos, ter contato com a natureza, fazer uma rotina, sair da rotina, na verdade, não é mesmo? Fazer um algo diferente aqui para estar se divertindo, bora aí. Olha aqui a patinha, essa não é a da família ainda que eu vi, mas na frente aqui tem um monte de filhotinhos, olha lá o outro tomando banho, aproveitando para tomar um banhozinho, ali o franinho d'água indo para diante deles, franguinho no river sem esses patos, gente, onde os patos estão, esses franguinhos d'água estão juntos, aqui o outro, ó, bem mansinho, cheguei a dar pão para eles, eles comeram, olha ali outro, são bem mansinhos esses bichinhos, coisa mais linda, e olha isso, gente, que coisa mais linda esse pergolado com essas flores, essas trepadeiras, que ficaram coisa mais linda, olha isso, ótimo para quem gosta de tirar foto, para quem gosta de ficar em meio às flores, um perfume delicioso, umas flores lindas. Gente, acabei de ver um bichinho diferente ali do outro lado, eu vi um cisne negro, está ali perto daquelas plantas grandes, e vamos ver se conseguimos nos aproximar dele, para estar mostrando a vocês esse animal lindo, essa ave linda, daqui é muito lindo mesmo, acho muito lindo, é a coisa mais linda, gente, no sítio onde eu moro tem cisne, mas é do africano, canso africano, né, não é do mesmo, esse negro é a coisa mais linda, daqui ainda não dá para ver, aqui eu estou vendo alguns peixinhos, coisa mais linda, bem mansinho os peixinhos também, também fico esperando aqui o pãozinho, olha ali, já estão mexendo ali, ó, só aproximei, só me aproximei aqui, eles já estão mexendo, os patos já vêm também, achando que eu vou jogar comidinha para eles, olha isso, tem bastante peixes aqui, gente, quase que não dá para ver, mas tem muito peixe, tem peixe demais, olha isso, aqui também, ó, tudo isso aqui são peixes, são tilápias, olha aqui, aqui ainda está dando para ver um pouquinho eles, olha, olha a quantidade de peixe que tem nesse pequeno local, imagina essa lagoa toda, quantos peixes que tem, tem muito peixe, todas aqui são tilápias, dizem que tem tambaqui, mas ainda não vi, né, então eu estou falando do que eu vi, eu vi bastante tilápias, tem muitas tilápias, olha aqui os patinhos passeando, cicatando, aqui outra família de patinhos, são bem mansinhos, amam contato com as crianças, não corre, fica sempre aí bem à mostra para quem quiser tirar foto, fica muito lindo, olha isso que paisagem, coisa mais linda, espelho d'água refletindo as nuvens, o céu na água, olha aí que quadro mais lindo, gente, perfeito, e ali na frente tem o nome, eu amo, feira de Santana, que é a nossa cidade aqui onde eu moro, coisa mais linda, hein, olha isso, e a calma, a tranquilidade que cativa, coisa mais linda, coisa boa, bem tranquilo, sossegado, para quem gosta de sossego aqui é uma ótima dica de passeio, eu não estou fazendo propaganda não, gente, estou apenas mostrando um pedacinho aqui, um pedaço lindo da minha cidade que é feira de Santana, olha isso, ali o franguinho, ali outro franguinho d'água, eles ficam aqui, ali outro, e as crianças estão amando esse passeio, amando o teu contato com os animais, gente, olha lá quem tem criança, tragam seus filhos para fazer esses passeios, ele é uma ótima dica, é bom para acalmar, para relaxar, ter contato com a natureza é essencial para as crianças, principalmente as crianças que vivem em apartamento, que vivem fechadas em casa, geralmente o contato que tem é com o telefone, isso não é muito bom, porque a criança fica presa ali naquele mundinho de... Então o contato com a natureza estimula vários sentidos na criança, motores, sensoriais, curiosidade, cognição, é muito bom para estímulos da criança, a criança vai se exercitar, vai pegar um sozinho, vai ter contato puro com a natureza, então isso é muito bom, traga seus filhos, é muito bom ter contato com a natureza, coisa que pouca criança tem contato hoje em dia, né? Hoje em dia o contato das crianças, a maioria das vezes é com o celular, nem aproveita direito essas coisas maravilhosas que a natureza tem para nos oferecer, olha isso, olha aqui os patinhos, agora é a hora do lanche, as crianças estão aqui sentadas, toda em uma lona, fazendo o seu lanche e dividindo também com os bichinhos, olha que coisa linda, o franguinho está aqui esperando um pedacinho de pão, os patinhos também, olha aqui o patinho, ali tem outro franguinho, tem muitos outros patinhos, todos esperando uma migalhazinha, olha que coisa mais linda, gente, esses bichinhos são bem mansinhos, adoram contato com a criança, estão sempre aqui esperando que as crianças venham para ver eles, olha aqui a família de patinho aproveitando as migalhazinhas de pão, e os meninos estão amando dar pão para os patinhos, os patinhos também estão amando comer pãozinho, olha isso, aqui a família de patinho, coisa mais linda, tem muitos patinhos aqui, tem porquinho da Índia, tem jabuti, tem galinhas, tem ganso, tem marreco, tem galinha da Angola, saqué, que alguns conhecem, eu mesmo na minha região conheço como saqué, tem os peixes, tem os camaleão, tem pombos, coelhos e muitos outros animais que ainda não pude ver, esses são os que eu vi por aqui, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do passeio, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e aguarde até o próximo vídeo, um forte abraço e que Deus abençoe a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal